Agradecer a todos pelo reconhecimento, se não estou a fazer um bom trabalho, foi uma grande época para mim. Nunca fomos abaixo, independentemente da situação onde a gente estivesse, sempre fomos unidos e isso deixa-me orgulhoso do grupo. Há muito trabalho e a família também ajudou-me muito psicologicamente. Nunca me deixaram ir abaixo, sempre focado e o sucesso fez barulho. Eu sempre quero só continuar com o bom trabalho que tenho estado a fazer, que nunca desiste, continue sempre a trabalhar que tudo vai dar certo. Para mim é outra realidade, é um dos motivos de ter vindo para cá e sim que o clube também é muito amado pelos adeptos e isso deixou-me orgulhoso. Não estava à espera, sabia que era grande, mas estando cá dentro a dimensão é outra.